Isabela é influenciadora digital e tem 2 milhões e 300 mil seguidores em uma rede social. Ela estava de férias em Portugal quando foi avisada por amigos que alguém estava se passando por ela na internet. Quando foi verificar o telefone, percebeu que estava sem acesso a tudo. Eu fui tentar entrar no Instagram, já vi que eu tinha sido deslogada, entrei no meu WhatsApp e já não tinha mais acesso, ao e-mail cadastrado também, já não tinha mais acesso. E aí que eu entendi que eu tinha sido vítima de um golpe. Isabela estava sendo vítima de golpe do SIM swap, ou troca de SIM, quando criminosos sequestram o número de celular da pessoa. Eles estavam já lá no meu Instagram, postando, pedindo, escreveram lá, gente, eu me responsabilizo, dou a minha palavra, podem confiar, como se fosse eu escrevendo. E a partir daí eu vivi horas de terror, né? Segundo os especialistas em segurança digital, nesse caso, os criminosos escolhem uma pessoa influente na internet, descobrem o número de telefone dela e, com a ajuda de funcionários da própria operadora, fazem a migração desse número para um novo chip. A partir daí, a vítima fica sem sinal e perde o acesso a todas as contas que tem. O golpista, então, entra nas redes sociais da pessoa e foca em enganar os seguidores. Eles ficam de olho no seu perfil, eles descobrem os seus dados através de data broker, que são painéis na internet clandestinos que vendem nossas informações na dark web. E a partir desse momento, os criminosos falsificam ali documentos e, a partir daí, o colaborador vai pedir o número do chip que é novo para fazer a transferência daquele sinal. Ou pode ser o SIM ou o chip físico. Foi o que aconteceu com a Isabela. A rede social dela foi usada para fazer anúncios de falsos investimentos com o retorno imediato, como se fosse ela divulgando o negócio. A influenciadora acredita que pelo menos 30 pessoas tenham tomado prejuízo. Eles colocavam lá uma tabela e eles diziam que se depositasse 500 reais, a pessoa teria, em menos de 5 minutos, quase o dobro. Eles conseguiram mais de 60 mil reais. O especialista em cibersegurança explica que é difícil evitar esse golpe. Mas desvincular o número do celular das contas de redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens é uma forma de dificultar o acesso de criminosos. Utilizar softwares de antivírus, firewall, segurança de dois fatores, sempre verificar isso a rede de contatos, evitar clicar em links, utilizar wi-fis públicos principalmente também. Este advogado orienta que vítimas façam um boletim de ocorrência, comuniquem às plataformas do ocorrido pedindo a recuperação do acesso às contas e procurem os direitos na justiça. Você tem uma responsabilidade da operadora como fornecedora de um serviço, precisa comprovar que houve qualquer conduta negligente, enfim. E você vai ser ressarcido pelos danos morais e materiais que você tiver sofrido. A Isabela conseguiu recuperar o número do celular e o acesso às contas, mas está indignada com a fragilidade de um sistema que ela acreditava ser seguro. Eu vou em busca de todos os meus direitos, né, judicialmente. Eu quero fazer tudo o que eu posso para que a justiça seja feita.